Tu não acredita, ontem eu saí com aquela lourinha linda, a gente foi pra minha casa e depois a gente ficou a noite toda. No final, meu irmão, eu ainda comi a lourinha dela. Ah, deliciosa! Agora, sem sujeira. Tu não acredita, ontem eu saí com aquela lourinha linda, a gente foi pra minha casa e depois a gente ficou vendo TV a noite toda. No final, meu irmão, eu ainda comi a lasanha dela. Ah, deliciosa! Semana da limpeza. De 25 a 30 de julho, a sujeira sai seu dinheiro ou não? Supermercado Intercontinental. Todo dia com você. Obrigado.